Olá, nós estamos aqui na nossa primeira leitura do livro de Isaías, capítulo 1. Nós fizemos um cronograma de ler, cada dia um capítulo, só um capítulozinho. É muito breve. Se você ler três capítulos da Bíblia por dia, em um ano você terá lido ela toda. Mas vamos fazer bem devagar, para que as pessoas comecem a ter um ritmo de leitura e deslanchar nesse livro a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então vamos lá. Nesse capítulo 1, eu não vou ler todo ele com você, mas eu vou comentar algo que eu achei interessante. Diz assim, no capítulo 1, versículo 2. 3. O boi conhece o seu dono, e o jumento sabe onde o dono põe o seu alimento para ele. Mas o meu povo não sabe nada, e o povo de Israel não entende coisa alguma. Eu achei muito interessante esse versículo aqui. Provavelmente isso aqui era um dito popular na época. Eu achei interessante, eu fui pesquisar e falou que provavelmente deve ser um dito popular. O boi conhece o seu dono, e o jumento sabe onde o dono põe o seu alimento para ele. E eu fiquei refletindo sobre esse dito popular. E realmente, os animais sabem direitinho a hora, conhecem o seu dono, sabem que o dono vai cuidar deles, sabem que o dono não vai deixar faltar nada para eles. Nós, seres humanos, muitas vezes somos dessa mesma forma, e agimos ao contrário. Nós, seres humanos, nós sabemos aonde está a benção de Deus, onde está o nosso alimento, onde está o nosso alimento. O nosso alimento está aqui, na palavra de Deus. Está na oração, está no jejum, está em buscar o Senhor. Estar aí, aonde a palavra de Deus é ministrada. E mesmo a gente sabendo onde o nosso alimento se encontra, muitas pessoas não vão. Muitas pessoas preferem uma benção através do seu esforço próprio, através do seu intelecto, através de um jeitinho brasileiro, de tantas outras formas, mas não buscam no Senhor o seu alimento. Deus não é o nosso dono? Deus não foi o que fez a gente? Como esse versículo diz, que o burro conhece, o cavalo conhece o seu dono, e sabe onde colocar o seu alimento. Sabe onde está o seu alimento. Nós também sabemos onde está o nosso alimento. Mas muitas vezes não procuramos um lugar certo. que você entenda, que você reflita sobre isso. Será que eu estou buscando o alimento no lugar certo? O lugar certo é na oração, na leitura, no jejum, nos locais que pregam a palavra de Deus e vivem a palavra de Deus. Esses são os locais certos. Amém? Que Deus te abençoe. Comece hoje mesmo essa leitura conosco. Nosso grupo tem, me recordo bem, acho que umas 30 pessoas, até o momento, de início. Mas será um momento muito prazeroso. Serão, creio, mais de dois meses, um pouquinho. E você pode entrar a qualquer momento que você quiser. Será bem-vindo. Você tem que terahon de Deus. E você vem e das Pensadas. Você tem que ter resultados. Então, lá por